Hello everybody, welcome back, bem-vindos de volta para a nossa aula de inglês, nossa atividade. Hoje falaremos sobre filmes, ok? Necessariamente falaremos sobre comédia, comedy e horror, tá? Vamos ver aqui, vou compartilhar a atividade. Wait a moment, só um minutinho, vamos lá. Aqui ó, horror ou comedy, então terror ou comédia. What's your favorite kind of movie? Qual é o seu tipo preferido de filme? Vocês vão responder aqui, respondam em inglês, se não souberem, busquem na internet. What about comedy? What kinds of comedy do you know? O que é uma comédia? Que tipos de comédia você já viu? Então marquem aqui que vocês sabem o que é o gênero comédia e quais você já assistiu. Pode citar uma ou duas, tá bom? Kinds of movies, concept. Então qual é o conceito de tipos de filme? We just saw that when we walk about love stories, romance, they can divide it into different kinds. Romantic comedy, romantic drama and historical romance. When it comes to thrillers, the same thing happens. Trailers also have subcategories. Crime trailers, disaster thrillers and psychological thrillers. Então vamos lá. Nós sabemos, né, já sabemos que nós podemos falar sobre vários tipos de histórias, histórias de amor, romance. E sabemos também que eles são divididos em diferentes tipos. Então comédia romântica, drama romântico, romance histórico, tá? Quando nós vemos alguns trailers, né, nós também vemos que isso acontece, que a mesma coisa acontece. Que os trailers têm algumas subcategorias, como trailers de crime, de desastres, né, os enredos aí, e psicológicos, certo? Então somos divididos em categorias. Um exemplo aqui, ó. Slapstick comedy, que é a comédia pastelão, tá? Um exemplo aí, Charlie Chaplin, A Dog's Life. A vida de um cachorro, certo, né? O que é uma comédia pastelão? Ele vai explicar aqui qual é o conceito disso. A slashstick comedy é people do silly things, such trapping, felling over, or embracing themselves just to make people laugh. It was used a lot in silent movies from the 1920s, né, nos anos de 1920. Charlie Chaplin was a comédia in silent movies who used it in the 1950s and 1960s. Comédia and Terry Lewis used slapstick in his comedy movies. Então, a comédia pastelão, as pessoas fazem bobeiras, né, elas fazem coisas bobas, como tropeçar, derrubar coisas, ou trombar, ou derrubar a si mesmos, né, para as pessoas rirem. Era usado muito nos filmes mudos, tá? Em 1920. Charlie Chaplin, tá, era um comediante de filmes mudos, né? Em 1950 e 1960, já o comediante de Jerry Lewis, tá, usava essa comédia pastelão nos seus filmes de comédia, mas aí ele já tinha diálogos, né? Então, é meio que os trapalhões aqui no Brasil, sabe? Fica tropeçando, derrubando coisas. Isso daí era a comédia pastelão, tá? Para você entender melhor, para você entender melhor o que é essa comédia pastelão, vocês vão assistir uma cena, que eu vou postar um vídeo, do filme O Vagabundo, dessa comédia pastelão de Charlie Chaplin, de 1915, tá? Vocês vão gostar, tá? Aí vocês vão ter ideia do que que era. Movie Review, Example Part 1. Então, o que é uma crítica de um filme? Movie Review, tá? O que que ela tem que ter? A Movie Review, show the content, o que que ela deve conter? The name of movie, o nome do diretor. The director, perdão, o nome do filme, The name of movie, o nome do filme. The director, o diretor. The stars, quantas estrelas ela, essa crítica vai ter, né? De 1 a 5 estrelas. 1 PR, 5 e melhor. And any prizes each one. E alguns prêmios, né? Que esse filme ganhou. Então, a pessoa, se ela quiser assistir o filme, ela vai ler a crítica primeiro. Daí ela vai saber se o filme é bom, se o filme não é bom, tá? Etc. Então, há um exemplo ali, ó. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. De 1918. Em 2018. It's a biographical movie about the singer Fred Mercury. The movie was directed by Bryan Singer. It stars Ham Malek as Fred Mercury and Lucy Baton as ex-girlfriend Mary Austin. The movie won four Oscars, including best actor Ham Malek. Então, o filme de 2018, né? Que o nome do filme é The Bohemian Rhapsody, tá? É um filme biográfico sobre o cantor Fred Mercury. O filme é dirigido por Bryan Singer, as estrelas, algumas estrelas do filme, né? Do elenco aí é o Ham Malek, como Fred Mercury, e a Lucy Baton, como sua ex-namorada, Mary Austin. O filme ganhou quatro Oscars, incluindo de melhor ator para a Ham Malek, tá? Movie Review. What is this? Então, o que é uma crítica, tá? A Movie Review is analyzed of a film made by one person. A Movie Critic, for example, expressing his or her opinion about it. Então, uma crítica de um filme é uma análise desse filme feita por uma pessoa, que pode ser... Desculpa, um barulhinho aqui. Que pode ser uma mulher ou um homem, né? E ele vai expressar a opinião dele ou dela sobre esse filme. Então, ele vai falar o que ele achou do filme. Normalmente, olha aqui, achei um tato de vídeo. Normalmente, essas pessoas só fazem isso. Então, não é qualquer pessoa que vai escrever uma crítica de um filme, tá? São pessoas que entendem do assunto, que já fazem isso. Movie Review, example, part two. Então, qual é o exemplo aí na parte dois? A good movie review should contain. Então, uma boa crítica de um filme deve conter. Where and when the movie is had and where it was filmed. Então, onde e quando esse filme foi filmado? Então, the movie set are closed by to London from 1970 to 1985. It was filmed and located in some parts of the UK. Então, o filme, ele se passa, né? Na Londres de 1970, 1981. Ele foi filmado em uma locação em muitas partes, em vários lugares, no Reino Unido, da Inglaterra. UK, United Kingdom, tá? Reino Unido ou Inglaterra. Movie Review, example, part three. A good movie review should contain. Então, uma boa crítica também deve conter o quê? The plot, o enredo. Então, uma explicaçãozinha sobre o que acontece no filme. Não é, não deve ser, né? Não pode ser. Aí, um spoiler, tá? É só uma pequena, é um pequeno enredo contando um pouquinho sobre o que acontece no filme. Então, the movie stars with Fred Mercury and Malek walking from the backstage onto the main stage at a Babe Guthers charity concert, Live Aid, in 1985. The jumps back time to 1970, when Farrakh Gussara, later known as Fred Mercury, is a 24-year-old art student that moved and chose the formation of the band and all the events that lead to Live Aid concert. Então, o filme, ele começa quando o Fred Mercury, o Ramalek, está conversando, né? Nos bastidores, com o principal produtor ali, o Bobby Gelford, do concerto ali, Live Aid, que aconteceu na África, tá, gente? Que foi um concerto, que reuniu muitas bandas para ajudar as crianças da África, que estavam passando fome, em 1985. Então, começa ali. Porém, ele volta, em 1970, né? Dá um pulo, jumps back, dá um pulo para trás ali. Quando o Fred Mercury tinha, o nome dele é Farrakh Gussara, é o nome dele de verdadeiro, tá? Ele tinha 24 anos de idade, era um estudante de artes, e aí começa a mostrar a formação da banda e tudo que acontecem, todos os eventos que acontecem, até chegar no concerto Live Aid ali, né? Para salvar as crianças na África. Então, aí é uma outra crítica. E a última parte de exemplo. Por que você recomenda o filme? Então, o que deve conter também essa crítica? Por que você recomenda esse filme? Então, quem fez a crítica, ela vai falar. O MR Episodes Much Seed Movie, It's a drama and an unforgettable soundtrack. It's impossible not to sing along with the great songs into presents. E ele deu o quê? Five stars. Então, porque ele recomenda esse filme, que é um filme muito bom de se ver, que é um drama e tem, assim, um... As músicas são, assim, a trilha sonora, né? É inesquecível, vai ser impossível você não cantar junto, tá? Com as canções apresentadas. Realmente é um bom filme. Então, aí é a última parte dessa crítica que tem que ter, né, essa história. Vocês vão pensar num filme. It's a movie you would like to recommend. Um filme que vocês gostariam de recomendar, tá? What movie have you watched recently that you would like to recommend to your friends, tá? Então, vocês vão fazer que nem esse crítico. Um filme que você assistiu recentemente, ou um filme que vocês assistiram e gostaram muito, vocês vão escrever aqui recomendando para seus amigos. Como? Não pode faltar o nome do filme, né? Onde ele foi gravado, quando... Seguindo todas as dicas que foram dadas aí, tá? Depois vocês vão dar as estrelas pro filme igual o crítico deu. Então, não se esqueçam. Nome do filme, atores principais, diretor, onde o filme se passa. Uma pequena explicaçãozinha da história. Não é para dar spoiler, tá? Em cima, uma pequena explicaçãozinha. E no final, porque vocês recomendam o filme, ok? Certo? Façam em inglês, se possível. Se não conseguir fazer tudo em inglês, usa aí um dicionário online para passar por inglês. E respondam aqui, certo? Só isso, só isso. Only this, tá bom? Prestem bastante atenção aqui nesse vídeo, mas se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. See you next English Classes. Vejo vocês na próxima aula de inglês. Have a good day. Tenham um bom dia. Bye, bye. Bye. E aí